Boa tarde a todos que me assistem através da CITS TV a cabo. Como advogada constituída pela família da jovem Zaira, para atuar como assistente da acusação na ação penal que apura o assassinato da jovem burrasnovense, é nossa obrigação processual manter a população informada acerca do que vem ocorrendo no processo. E é exatamente isso que a gente vem buscando fazer. A ação penal originária, ela tramita na comarca de Caicó, local do fato, distrito da culpa. Entretanto, em razão da pluralidade de testemunhas, o juízo da comarca de Caicó, ele depreca, ele outorga poderes para que juízos de outras comarcas façam a inquirição, ou seja, escutem as testemunhas arroladas no processo. E é exatamente isso que vai ocorrer logo mais às 16 horas aqui na comarca de Caicó. Testemunhas da ação penal que residem em burrais novos serão ouvidas na tarde de hoje. Observem que os limites de poderes, o objetivo dessas cartas precatórias é somente a inquirição de testemunhas. O juízo deprecado, ou seja, o juízo de onde as testemunhas serão ouvidas, ele não tem nenhum poder decisório. Uma vez...